Oi gente, tudo bom? É, né? Nossa, mano Que... Que... Que isso? Natal, gente, amanhã Ou seja, hoje, meia-noite Natal! Hoje é véspera Então, meu Deus, eu vou desligar pra vocês Porque eu vou sair em casa Talvez eu não vou sair em casa, eu vou sair na minha avó Mas... Mas... Então, Feliz Natal, gente Que venha mais... Não, não vou falar isso, tá? Agora eu vou ver um pouquinho da minha rotina, né? Agora eu tô esperando a minha unha secar Porque eu fiz a minha unha, né? Adiantei meu lado, olha Botei dourado Com prata E passei a base de costume Que eu não fico sempre essa base, gente Que eu arranco os moldes Quando eu não passo base, não faço Agora pra andar com base Tá mais lindo, olha Eu fiz da minha unha também Só que, né? Ela se mexe demais E olha só, gente Acabei de fazer... Cadê? Acabei de fazer e aí o que acontece? Mãe, quando a gente faz um e a gente tem que ficar aqui, é uma pausa Mas eu não faço aqui, é pra eu agir Eu tenho calor pra arrumar Tenho almoço pra lavar Cozinha pra arrumar, né? E a minha sobrinha ainda que está dormindo Ainda bem Como é acordar pra ele dar um banho nela E a minha irmã chegando no trabalho A gente vai aprender Não sei se eu vou gravar Olá pra vocês Mas é isso Estão aqui esperando Então já estão aqui esperando Olha A aula de arte da garota Pois é Então deixa eu ficar lá no canal Continua com todo mundo Feliz Natal Que vem ano novo Ano novo, né? Que saco Quando Deus acabe Mas se Deus quiser Isso Aqui, ó Tava aqui Tanto de couro de esmalte Passei essa daqui, ó Cadê? Passei essa Que é o dourado Passei essa Que é a prata E passei a base Tá aberta? Não E passei a base Faz aí O meu ficou assim Bem, né? Básico Isso, gente Vamos aqui Pegamos os esmaltes Eu deixei minha unha Cortei as cutículas Olha que nada Que aconteceu Bom Nossa, mano Eu tenho que Tá pensando se eu vou alisar Se eu vou alisar Se eu fazer Ou se eu vou alisar Eu queria alisar o meu Porque vai demorar um ano Porque vai demorar um ano O meu, né? Ai, meu O terceiro alisar Ai, mas assim Eu tô pensando muito Porque Pois, Jesus Você não vai alisar o meu Cara Se choveu Eu vou ter que ficar dentro de casa E Tá rindo? Bom Passei um pente nele hoje Que só Jesus Ainda bem que não Saiu Gente, a minha roupa é da Minha roupa Pra passar Natal E o ano novo Eu Uma short Tá guardada ali Mas a minha blusa Tá lá no corda Minha unha Eu sei onde tá E a minha sandália É Olha Vai combinar um pouquinho Com a minha sandália Tomando aqui Fazendo a unha Na ilha Fazendo o pé Gente, o meu pé A gente tá Com o esmalte preto Não tô afim De fazer o meu pé não Tá? Tá passando Peppa, né Que a minha sobrinha Tava velha Mas ela dormiu Ai, vamos lá ver Como é que tá cozido Olha O chão Tá pior Né O outro Tem ração Pra doar Pugento 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 ele Eu já almocei Só que Eu não tô Eu não tô muito bem Né Eu tô Eu tava Joada pra comer Aqui, né Tá sentindo o gosto Da comida Mas, olha Eu tenho essa mão Só pra me lavar E eu não tirou Os pratos daqui Eu não sei porquê Acho que é porque Ela lavou, né Mas eu tenho que Vou colocar de volta Tá tudo aqui, ó O que foi O que você quer É empurguento O que você quer A gente comeu Sopa Que foi Essa daqui, ó E Ovo Cada um Funcionou Que aí Você tá queimado Filho Entendeu Ui O que foi Filho Tem papá Pra tua aí, cara O que foi Hã É o que Hã Oi, gente Tá me dando carinho, mãe Tá me dando carinho É O que foi Tem papá Pra você aqui, ó Que Hã Tem que comer Se ir primeiro, né Suzói Eu quero que eu bote Mais ração pra ele Cê é louco Aí, mano E eu ir secando E eu ir secando Eu vou Arrumar minha cama Vou arrumar minha cama Não sei o que me fala Fala pra vocês, tá Não cabe Não Tô 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 Olha, gente Me segue no Facebook Tá na minha tabela Que eu posto enquetes lá E se eu não for pra minha vó Caso aconteça algo Eu Eita Caramba Cagaço Aqui já Eu faço uma live Lá no Facebook Quer dizer Eu acho que eu vou fazer live Lá no Facebook E eu não me lembro É minha vó Damos Damos Cois No Natal E Então me segue lá Geralmente Vocês podem seguir no Instagram Mas eu tô Poder Você vai seguir O que é isso? Facebook Acho que não Temos experiência Aqui, né Gente, o tempo não tá Claro Nunca No Natal Tá só Também Não é gente Não é gente É assim Menino Sempre chove E Você também quer Te perguntando Como As pessoas Tão 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 Tão